Os indígenas aí já se fixiaram na droga da cidade grande, tipo refrigerante ou algo açucarado? É assim, muitos indígenas daqui do Xingu já tem acesso a comidas da cidade. Vai para a cidade, se compra, isso é bem normal hoje em dia, mas não é uma coisa que a gente come todos os dias. Até porque ir para a cidade não é fácil, tem que pagar frete, é longe pra caramba. Aí, no caso, os indígenas se comem essas coisas de face quando, principalmente algo doce. O índio adora a doce, eu também adoro, eu não como todos os dias não, é isso.